E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo aqui para vocês galera um novo jogo que se chama Evil Awakening 2, então bora lá. Já vou botar aqui o meu nome, no caso vou botar aqui o joga com o Will e aqui a gente já tem de cara 3 classes para escolher, que é o warrior, que é no caso o guerreiro, o mage, é o mago, mage, eu nem sei como se pronuncia, e o priest, que é basicamente, eu acho que é tipo um arqueiro. Bom, vou pegar o priest aqui só para a gente testar mesmo e ver como ele vai ser. Primeira coisa que vocês podem observar logo de cara é que o jogo ele é em estilo vertical, ou seja, você joga com o celular em pé e não com a tela horizontal. Nesse momento está baixando algumas coisas e é nesse momento que eu peço para vocês, pelo amor de Deus, não esqueça de dar like nesse vídeo. Eu sei de verdade galera que é chato ficar pedindo para vocês dar like, ficar pedindo para vocês comentarem, mas é sempre algo importante, principalmente para o mim, canal como eu, que é muito pequeno aqui, o YouTube quase nunca recomenda, mas é algo muito importante que vocês façam isso, vocês gostam dos vídeos. Bom, aparentemente era para o jogo já ter iniciado, está aparecendo algumas coisas aqui, e aí, como é que eu cancelo, sei lá, back, start game, tá, começar o jogo. O jogo está meio bugado com algumas coisas aqui, agora sim a gente está aparecendo, beleza. Bom, aqui não tem muito segredo, deixa eu só ir já pegando algumas coisas aqui. Esse é o típico jogo que tem algumas coisas que estão bem bugadas, como vocês podem ver. Esse é aquele típico jogo que você vai upando para ir avançando dentro dele, né? E é aquele jogo que basicamente você praticamente não joga, né? Ele é um jogo mais administrativo. Tem gente que curta esse tipo de jogo, ó, estou só coletando aqui, ó. Tem sempre uma história longa para vocês lerem, mas como está tudo em inglês, eu não vou ler. Ó, a gente ganhou aqui, obtemos aqui essa fada, beleza. E aí, em geral, o jogo está meio bugado também, como vocês podem ver, meio pixelado algumas coisas. Obviamente, a gente tem que dar uma, enfim, uma aliviada, já que o jogo lançou agora, né? Então, esse é o típico jogo que você vai avançando, já estou nível 10 aqui, com poder 9.399, certo? Mas, enfim, ó, já estou coletando aqui outros recursos que a gente vai coletando, fazendo as missões e tudo mais. Já, já vai chegar um momento, ó, quest completada. A gente completou uma quest, a gente clica aqui. Vamos enfrentar agora um boss. Então, esse é um jogo mais administrativo. Estou pulando tudo aqui para a gente entrar e enfrentar logo o boss. E esse é aquele jogo, galera, que, beleza, que você vai, ao decorrer que você vai evoluindo, ó, está pegando ítens aqui do chão. Ao decorrer que você vai evoluindo, obviamente, os monstros vão ficando mais difíceis e etc. E é um jogo que você precisa auto-upgrade, beleza. A gente pode aumentar aqui o nível das coisas automaticamente, ó, aumentar isso aqui. Vamos para o próximo estágio. Infelizmente, o jogo está todo em inglês, então, mesmo se a gente quisesse ler a história, não tem como ler a história. William, você gosta desse estilo de jogo? De verdade, não muito, galera. É porque existem vários estilos de MMORPG. Esse daqui é um MMORPG muito mais automático, né? Ele é muito mais administrativo. Vocês estão vendo aí que está acontecendo muitas coisas. Entre elas, a gente consegue equipar equipamentos, meio óbvio, né? A gente consegue melhorar equipamentos, a gente consegue ter companions, que, no caso, o nosso companion aqui é a Fada. A gente, provavelmente, vai poder melhorar o nosso personagem. Enfim, em geral, a gente vai poder fazer muitas coisas para a gente administrar e jogar e upar da melhor forma. Então, esse é um jogo que você gasta mais tempo, obviamente, não jogando em si, mas administrando, fazendo as coisas, deixando rolar, né? Gastando o seu tempo. Esse estilo de jogo é aquele jogo que você fica mais forte quanto mais você joga. E, é claro, na minha opinião, ele se torna mil vezes mais divertido se você jogar com amigos, se você competir com seus amigos. Eu sempre gostei de jogar esse tipo de jogo quando era para se divertir. Ó, nós temos aqui para juntar os ítens. Go e Smelt. Ó, então existe toda uma questão de combinar ítens, de invocar ítens. Ó, a gente já ganhou mais coisas aqui. Fazer o upgrade agora, ó, tá vendo? Para aumentar os status da Forge, ó. Aumentamos aqui os status de várias coisas. Aqui é só o tutorial para a gente aprender. Enquanto isso, a gente vai evoluindo também nos estágios, né? Vamos mostrar... Ó, agora os monstros estão começando a ficar um pouquinho mais fortes. Aqui, ó, é a minha barra de vida. Na verdade, sei lá o que é isso. Enfim, já estou nível 18 agora. Acabei de ocupar para o nível 18. E o nosso poder também já está aumentando cada vez mais. E é... Olha, até que enfim ela falou pela primeira vez alguma coisa aqui. Vamos coletar aqui. Coletar não sei o que. Auto equipar. A gente pode deixar ítens automáticos sendo equipado. Por algum motivo eu estou com ítens muito bons aqui. Vamos aqui, ó. Lembrando que a gente pode escolher aqui para desafiar o boss. Eu não sei se vocês estão vendo, mas toda vez eu estou clicando ali para desafiar um boss novo. Estou tentando fazer aqui tudo bem rápido. Ó, estamos pegando cada vez mais ítens aqui no chão. Tudo automático. Mas beleza. Aí ele vai voltar para lá. Então aqui a gente fica meio que upando. Beleza. Vamos só pegando aqui, ó. Que a gente vai ter Go Smelt. Ele vai querer que a gente pegue e junte esses ítens de novo. Os ítens repetidos ele meio que junta, né? Ó, fazer o upgrade aqui, ó. Do Armor. Beleza. Ah, legal. Missão completada. Vamos agora desafiar o boss. A gente vai clicar aqui para desafiar outro boss. Se por acaso vocês se interessarem, quiser que eu traga uma série desse jogo, Eu posso tentar fazer isso mais pela frente. Beleza. Perfeito. A gente já derrotou tudo. É só pegar todos os ítens. A gente ganhar dinheiro também. Provavelmente o dinheiro aqui vai ter alguma serventia aqui. Provavelmente seja para comprar ítens, comprar novas peças. Ou até mesmo para a gente, se quiser, fazer melhoramentos. Já estamos no nível 21. Para upar aqui, é bem de boa, né? Podemos ver assim inicialmente, né? Beleza. O modo Easy foi feito, completado. Todo o modo Easy. Às vezes é só coletar aqui os ítens, ó. No final a gente coleta os ítens e volta para cá. Então, em teoria, aqui embaixo, não sei se vai dar para vocês verem, Mas aqui embaixo vai mostrando a nossa barrinha de XP se enchendo para upar o personagem, né? Ó, já vamos para o próximo nível lá. Enfrentar o outro chefe. Vamos lá. Olha como agora as coisas estão começando a ficar um pouco mais difícil para derrotar. Aqui a gente clica, ó. E solta um especial de poder, como eu estou soltando agora. Vamos ver se vai dar para destruir ele. Ó, destruímos ele e já conseguimos um par de nível também. E aí a gente já consegue. Mas olha a minha vida como já está, galera. Tá vendo? Então a minha vida aqui já está começando a ficar complicadérrima. E é óbvio que eu vou tentar melhorar mais a minha personagem. Deixa eu ganhar o smelte aqui. Fazer as coisas que ele pede de costume. Beleza. Muito obrigado. Isso aqui não. Fazer o upgrade aqui agora. Nas habilidades. A gente bota aqui em automático. Porque ele faz o upgrade automático aí nas coisas. Fazer o upgrade nas habilidades perfeitas. Desbloquear um personagem. É, eu não entendi. Ah, agora a gente vai ter um char nível 20. Ah, pontuação. Beleza. Equipar isso aqui. Sei lá o que é isso. Então a gente pode clicar aqui em auto-change. Que ele vai equipar os melhores itens que temos. Até que aumentou aqui o meu BP. Que é o meu poder. Então, beleza. O que é que tem aqui? Clam. Pra gente coletar mais coisas. Fazer a missão aqui que ele tá pedindo. Que é pra gente enfrentar mais um boss. A minha vida, ela tá bem aqui. O ruim é que como... Nossa, nós derrotamos bem fácil agora esse aí. Esse foi derrotado rapidinho, gente. Que agora a gente tá forte. Agora que a gente equipou novos itens. Aí, ó. Ganhando mais dinheiro. E vai voltar pra cá de novo. Tá. Vamos aí continuar a missão? Enfrentar mais monstros. Um ruim... É que... Beleza. É que o Compainy, ele fica bem em frente ao meu nome. Nível fácil, ele foi feito. Beleza. Olha só a vida que já tá, ó. Mas ainda tá de boa. A gente tá dando conta que a gente tem bastante dano, né? Pra ser feito aqui. Coletar. Olha. Chainledge. Entre para a dungeon pessoal. Então, a gente vai fazer uma dungeon aqui. E... Começou. Tô entendendo nada do que a mulher falou. Mas, beleza. Ah, ela tá soltando agora o poder. Opa. Ganhamos alguma coisa rara ali, hein, gente. A gente ganhou alguma coisa aqui? Não, não quero. Eu não quero isso. Obrigado, viu? Não, mas... É, deixa eu voltar. Tá bom. Completamos aqui a missão. Vamos clicar aqui para a engrenagem e forjar. Olha. Ganhamos mais coisas. Beleza. Muito obrigado. E se deixar, a gente vai assim. Evoluindo ao infinito e além. Já tô nível 26. Só nesses 11 minutos de gameplay, praticamente. Muito easy. Aí, ele vai coletar, ó. Todos os itens ao redor. Depois coleta. O dinheiro vem pra cá. E as peças que a gente conseguiu coletar, vem pra baixo. Completamos mais uma missão. Lembrando que o estágio, ele vai carregando, tá, galera? Eu não sei se vocês viram aqui embaixo. Então, vai chegar um momento que pra gente ir para o próximo estágio, a gente vai ter que passar um bom tempinho ali naquela tela lá. Naquela tela lá, upando o nosso personagem. Vocês vão entendendo ao decorrer que a gente vai jogando, né? Quem já jogou esse tipo de jogo sabe muito bem como ele funciona. Beleza. Olha a minha vida como já tá. Ainda não morri, pelas graças de Deus. Quase tava morrendo, mas deu boa. Deixa eu vir aqui em Charat pra gente auto-change. Não melhorou quase nada. Tá, beleza. Eu vou tentar, no caso, ver se a gente consegue obter aqui as missões. Ah, change. Ataque de Onry. Não sei o que é isso, mas eu cliquei ali. Beleza. O ruim é que não dá pra ver a minha vida, porque o meu companion tá bem... O nome do meu companion fica bem em cima. Mas beleza, eu acho que deu boa aqui, ó. Aí a gente conseguiu aqui bastante coisa nesse desafio. Se vocês não estão entendendo aqui, tem uns desafios dos boss. Olha só o tanto de boss que tem aqui. A gente já enfrentou o boss nível 30. Aí vai ter o nível 40, nível 50 e assim por diante. Tem os boss personal, os boss do mundo. War, Montary, Edito Elite, Purgatório, Glórios, Bônus, não sei o que. Tem bastante coisa aqui. Temos parceria. No caso, a nossa companion, a gente pode fazer o upgrade nela. Apenas desbloqueando o nível 20. Apenas desbloqueando daqui a 9 dias. A bolsa, a gente pode fazer algumas coisas. O nosso personagem, o que a gente pode fazer aqui? Auto Change. Beleza. A gente tem aqui as habilidades. Vamos fazer o upgrade das habilidades automático aqui, ó. E aí a gente já não tem mais dinheiro. Tem outras coisas que a gente vai liberando depois no futuro. Bom, galera, mas é isso daí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias, às 11 e 15 da manhã, né? E se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo aqui no canal, me peçam aí nos comentários, dizendo, William, eu quero série desse jogo. O Caio vou estar vendo e posso trazer mais vídeos sobre esse jogo. Beleza? Então é nóis! Valeu, falou e até... Até mais!